Lá naquela rua, lá do lado Bem naquela esquina do passado Para um grande amor Lá meu coração ficou enterrado Sem dor nem perdão, ali jogado Lá naquela rua, tudo era transparente Hoje naquela rua, só tem gente diferente Ninguém mais vai à escola Todo mundo só quer saber da bola Lembro daquele tempo Que trocávamos no inimigo Hoje faz muito tempo Muitos deles já estão esquecidos Ficaram na memória No tempo que ficou Na história Lá naquela rua, onde eu comia o meu micate Hoje é paragem para o traficante Antes era só brincadeira do bairro Hoje naquela rua, só cheira a cigarro Não há garrafinha, não há met-met Não há trinta e cinco, não há escondida Nem me cabe dor Não há esperar que a televisão abra Não há ramo, não há bombo Nem conde para Drácula Não há garrafinha, não há met-met Não há garrafinha, não há garrafinha, não há garrafinha Não há garrafinha, não há garrafinha, não há garrafinha 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 Aquela rua Aquela rua Tudo Aquela rua Mais naquela rua Lado a lado Bem naquela esquina do passado